Perfil House, decorações, persianas, pisos laminados, carpete de madeira e operação Papai Noel Ramos. Vem que tem pessoal, hoje estamos numa semana de Natal, gostaríamos que você fosse cadastrado como um dos nossos clientes. Vem pra cá que tem preço, qualidade e mão de obra especializada. Oh, gostei, preço, qualidade e o que mais? E mão de obra especializada que é fundamental, hein? E agora vamos falar de forma de pagamento, já que você está falando de preço. Temos formação de pagamento com dinheiro, sem dinheiro, com cheque, sem cheque, uma mais nove, até sem entrada temos pra você chegar aqui e deixar sua residência de acordo com o teu gosto. Tá, vamos começar com o piso flutuante da marca Gibi Flor, Ramos. Esse dá pra fazer a 25,90 m² colocado com rodapé de 5, Paulo. Quanto é que custa? 25,90 m²? 25,90 m² colocado em 5 vezes com rodapé de 5 centímetros. Tá tudo incluso então? Incluso. Tudo incluso? Incluso. Agora, carpete de madeira, ouro piso. Ouro piso, a partir de 26,90 m² colocado. Aliás, 26,90 m² colocado com rodapé de 5, faço em 5 vezes sem juros. 5 vezes sem juros pra você. É o Peração Papai Noel Perfil House. Legal, agora você tá vendo aqui no chão a linha Eucaflor. Eucaflor Residência, Paulo. Eu não vou nem colocar preço, senão a concorrência vai ficar brava comigo, tá, pessoal? Vem pra cá, liga no 6198 3340 e consulte o preço, hein? Legal, agora você tá vendo aqui, eles são mão de obra especializada pra instalar o quê? Em revestimento de escada, Paulo. Revestimento de escadas. Uma das melhores do mercado, tá? Então vem pra cá, Rua Serra de Japi, 978, no Tatuapé, com estacionamento em frente. Em frente à loja, pra maior praticidade. Telefone, vamos lá. 6198 3340, pessoal. Não esquece esse nome, hein? Perfil House Decorações, Operação Papai Noel. Sinônimo de qualidade, vem. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.